E até o próximo domingo, Garupaba, no sul catarinense, se transforma na capital da pintura ao ar livre, celebrando essa forma de expressão artística no quinto encontro da modalidade. E o evento destaca uma variedade de técnicas, cores e também pigmentos, todas capturando o melhor da cidade, a exuberante natureza. Neste ano, o evento que está na quinta edição apresenta uma programação diversificada com aproximadamente 50 atividades. A atração inclui aulas abertas e algumas restritas aos inscritos, abrangendo uma variedade de públicos, desde grupos de mulheres e crianças, até oficinas e escolas e programas de formação para professores. Eu acho muito importante para Garupaba um evento como o evento de pintura ao ar livre, porque ele proporciona essa possibilidade dos moradores e os visitantes estarem prestigiando os artistas nacionais, internacionais. Garupaba se torna um museu a céu aberto. A gente, em Garupaba, não tem equipamentos culturais que promovem exposições com grande acesso ao público. A gente tem alguns equipamentos, como a Casa de Cultura, algumas galerias, mas a gente não tem um museu em Garupaba que a gente trabalha para que isso possa vir um dia acontecer. E isso talvez é um ponto de partida para que talvez se inicie essa jornada de Garupaba, ter um museu onde os artistas possam estar expondo seus trabalhos. Inclusive, no gabinete do prefeito tem uma obra que foi doada pelo Encontro de Pintura, no ano de 2019, durante o segundo encontro. Então, Garupaba tem um acervo já de obras que poderiam estar dispostas, não no gabinete, mas dispostas para o público. As pessoas têm que ter acesso à cultura. Isso aqui que a gente está retratando hoje é o que a gente é. Fazer com que os outros artistas possam retratar a nossa essência, a nossa paisagem, sem degradá-la e estar apreciando e poder estar divulgando, isso gera uma mídia espontânea enorme. Isso faz com que a cidade seja difundida. A Maria Eduarda está participando pela segunda vez do encontro. E nem mesmo a chuva que atingiu a cidade na tarde desta sexta-feira atrapalhou a pintura. Eu acho que nada nunca vai impedir a gente de fazer, porque a paixão e a vontade de estar em contato com essas pessoas, fazer suas trocas, ela não é vencida por nada, entende? O evento, que neste ano conta com mais de 120 artistas inscritos, também possibilita a troca com artistas experientes. A Catarina é natural da Rússia, mas está acostumada a pintar a cidade de Belo Horizonte, onde mora. Nesta edição, ela é uma das artistas convidadas. A coisa que me impressionou é a organização, porque isso é um dos poucos eventos no Brasil que eu já visitei que tem ótima organização. Que pessoas ficam, por exemplo, no mesmo momento com agora, com essa experiência na praia, a gente tem mais três amostras de material, de pintura, dicas de artistas e isso é maravilhoso, porque você sempre pode escolher que técnico você prefere, que estilo de artista te agrada, né? Então, tem escolha enorme, né? E até pena que você não pode visitar tudo. Para mim, por exemplo, eu faço a primeira vez a pintura a olho em últimos 20 anos. Então, eu estou desafiando agora na técnica que foi já quase esquecida, né? Então, para mim, né? Então, é grandes oportunidades aqui, né? As possibilidades culturais no evento são inúmeras. Aqui, até a terra pode virar tinta. A gente teve, por exemplo, produção de tinta artesanal e a tinta, uma das tintas que a gente usou foi com pigmento coletado num solo daqui. A gente pegou terra daqui, fez uma cor e as pessoas levaram uma pastilha de aquarela feita com tinta daqui. Então, é isso. São valores que se agregam em cima de outros valores, né? Isso é muito legal. O evento que fortalece a cultura e o turismo também é educativo. Eu tenho um trabalho na disciplina de História da Arte, que eu estudo lá em História, na UFSC. E a professora tem a Daniela Queiroz. Ela tem um Instagram, que é Imagens do Tempo. E lá ela posta várias exposições que estão acontecendo ao longo do mundo. E aí, o trabalho é fazer três postagens sobre uma exposição. E aí, eu vou fazer sobre essa exposição, porque eu moro aqui, né? Vou mostrar já os artistas locais e mostrar como é legal uma exposição na rua. Até domingo, o Centro Histórico de Garupaba e diversos outros cantos da cidade irão respirar o cheiro de tinta. A programação completa está no Instagram. Vale a pena conferir. Para mim, é a primeira vez em Santa Catarina. Fiquei impressionada com o estado, com essa cidade, porque acho que tem muitos cantos que merecem ser desenhados. E a arte, ela tem isso, né? De deglutir aquilo que a gente é e transformar tudo isso em cor, em beleza. Mesmo no dia nublado, assim, tu vê a galera curtindo, não tá naquela coisa de, ah, tô em casa. Não, tá participando, né? E o espaço artista é um espaço também para visitação. A gente tem um cronograma, como eu falei, muito repleto de atividades. E a gente tem atividade até domingo, né? Então ainda dá para o pessoal estar participando e é um convite que fica aberto aí.